Tá prendendo? Tá, mas... Peraí cara, tem um cara aqui do lado, deixa eu entrar aqui nesse desgraça aqui Pô, passa um helicóptero aqui, eu tiro dentro da seco da polícia aqui É que mata nós, pra nada não Tô vendo três rebeldes, eu vou matar todos os três, calma Paciência Esses três é que matou Vê se tu consegue tirar, não tô conseguindo tirar ele não Tô reparando e levar pra gaquela É, mas regula, vai dever que nem põe É, mas regula, vai dever que nem põe É, mas regula, vai dever que nem põe Não tá, Felipe, mano, são outros caras de outras coisas Não, são não, são os mesmos caras São os mesmos caras Eles tão aqui Tira, 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 entra, entra Pega o pinto Já vim da onde, vês Já vim da onde Marca aí mais ou menos onde é a posição Que eu tô chegando por terra Foda, velho, tá Foda Do lado de fora da safe Para que não dá pra rir, cara Quem acha que vocês vão precisar de um wipe aí, velho? É, não foda, é por cima Cara O cara pede, 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 mas então Mas foda que é a noite, cara É, mano, eu já tô ficando sem dinheiro, cara Tudo só pra porra da minha arma Sai, sai da safe e a morte Sai da safe e a morte, porra, aí é foda Mano, tô cercado, tô cercado agora Agora tô cercado Tem uns cinco caras aqui Onde tá escrito aqui O atirador tá ali mesmo, certeza? É, tá naquela região ali E tem outro do outro lado aqui, meu Tentar, né? Vou colocar mais um pente aqui Ah, o cara matou de guiri Tudo armado É o outro já, gato Osvaldo Tem gente dentro do carro ainda Ah, então atira, velho Atira Tô vendo Eu não tô conseguindo aprender, cara Tá prendendo Ah, peraí, tem um cara aqui, ó Tá prendendo? Tá, mas... Peraí, cara, tem um cara aqui do lado Deixa eu entrar aqui nesse desgraça aqui Pô, passa um alicóptero aqui Eu tiro dentro da safe da polícia dele É que mata nós Tô vendo três rebeldes Vou matar todos os três Calma Paciência Esses três é que matou Esses três é que matou Vê se tu consegue tirar Não tô conseguindo tirar ele, não Tô reparando levar pra HQ lá Rápido, tamo do lado da HQ 62% 580 metros Já foi um E aí Leva os dois, o outro eu acho que tá aberto Ô, mano, eu não vou dar mais swipe não, cara Tô dando certo não, velho Fota os outros Tem um cara de guile, hein Lembrando que tem um de guile Segura ele aí, vou deixar ele aqui por enquanto Arma dele no chão aqui, ó Trancou ele? Tranquei Vai atrás do Castela Beleza Beleza O que o cara tá falando aí? É, eu vi Mais um morto Tô mudando de posição, hein Tô mudando de posição, hein Continuar com o carro Continuar com o carro Continuar com o carro Tá aqui, na minha Tá aqui nesse matinho aqui, ó Na minha frente Tô indo aí Tô indo aí Esse matinho aqui? Aqui, na minha localização, ó Não tô vendo o nome de ninguém Ele tá lá? Ele tá lá atrás Já foi Já foi Tem mais, cuidado Tem mais Tem mais Tem mais Foi mais um Foi mais um Positivo Aí galera, mais um abatido aí Escaras Escaras São de alta periculosidade aí Boa tarde, senhores Boa Minha de Pode ter fugido também, né Positivo, né Certo? O deslogado Ai galera Pastor Oi Já, acho que já acabou a galera daqui, viu É, vamo dar Essa operação como encerrada aí Helicópteros atirando na gente Vamo lá, vamo dar esse apoio aí Vamo dar um apoio Abre o veículo Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Lembrando que para bem antes do Da cena do Ele cai de novo, vai ficar mano Não vai dar certo isso Deixa ele aí então Aqui, helicóptero aqui ó Para, 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 para Que tudo Vamo dar um, não vai dar um парo Pode atirar Vai, com mais um já Dois Cadê o helicóptero? Tá lá ó ó Tá lá ó, tá lá ó Inferno Boaa Hiihiihiihi Entra aí, entra aí Boa Vamos, 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 vamos pegar o helicóptero lá. Helicóptero abatido. Claro. Vai pra onde? Pode. Vamos dar um rolê na fronteira. Vamos na fronteira, dá um tempinho. Liga a sirene. Para esse cara aí. Volta, 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 volta. Vai, Beto. Dá uma verificada nele. Não, ele fica olhando pra trás aqui, mano. Qual o nome dele? Tem dois carros lá atrás, ó. Parado, ó. Aconteceu alguma coisa lá atrás, ó. A multa revivendo os caras lá. O Hunter tá lá, já. Tá tudo ok aí? Tá tudo certo, vamo embora, galera. Toma. Ali, 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 ali. Atira só pra desabilitar, se tiver condições. Se não, deixa que eu desabilito aqui no carro. Cuidado pra não matar o cidadão. Vamo prender ele. Ele é rebelde, hein? Pra desabilitar, gente. Pra desabilitar, hein? Desabilitado. 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 Tá desabilitado. 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 Vou pegar o carro. Vai, pega ele lá. Pega ele lá. Vai com o carro. Vai com o carro. Já prende esse carro aí, senhor. Não, eu vou consertar isso aqui e vou atrás dele. Pra poder recuperar o carro do cidadão lá. Vem comigo, vem comigo aqui. Vai indo atrás dele, vai indo atrás dele. Boa. Boa. Olha aí, galera. Ladrãozinho de carro. Foi roubar ali na fronteira. Esperou. Coloca ele dentro do carro. É, coloca ele dentro do carro aí. Já vamos atuar ele como aí roubo de veículo. E aí, pessoal. Já recuperamos aqui o... Ah, tá trancado, hein. O veículo do cidadão de bem. Vamos entregar lá na fronteira. Olha o próprio é um deles. Vamos embora, vamos embora. É eles, é eles, é eles. Vou embora com eles, galera. Espera aí, um momento. Agora não. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Deixa ele voltar. Tá baixando. Olha ele voltando ali, ó. Caiu, caiu. Boa. Olha lá, galera. Veículo rebelde abatido aí, galera. Junto aí com o apoio tático aqui. Espera só do carro aqui. Aí, não está o chamando. Deixa eu parar aqui. Aí, galera. Em seguida aí, os rebeldes aí... Dando sobrevôo aqui em cima da gente. Conseguimos abater os mesmos aí, ó. Vamos entregar lá o veículo do cidadão de bem. Tchau, 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 tchau.